Sabe o que eu queria perguntar? Agora pergunta pessoal. Quando você engravidou, sofreu muito preconceito das pessoas falarem muito. Porque deve ter sido notícia geral, né? Acabaram comigo. Foi a época mais difícil da minha vida. Foi um terror sem fim. Isso que não tinha internet. Foi um terror sem fim. Foi uma coisa de louco. E era tipo na mídia, né? Imagina. Foi indizível. Eu tenho mais de 500 capas de jornal, sei lá. Uma coisa de todos os jornais ingleses. Foi absurdo. Foi uma coisa de louco. Eu imagino. Não, não consigo imaginar. Não, foi uma coisa de louco. Mas me ensinou a engolir sapo e ficar quieta. Eu sou bem resiliente. Mas eu chorei nove meses. Foi bem complicado. Você ia falar porque grávida. Aqueles hormônios que a gente já sabe como é. Não, foi bem difícil. E você passou a gravidez lá fora? Agora, passei. Foi bem difícil. Foi muito difícil. Foi a época mais difícil da minha vida, eu acho. Você estava sozinha quando você foi? Sozinha. Gente. Sozinha. Meu Deus. Deve ter sido tenso. Foi muito tenso. Estava falando isso hoje até. A gente estava lembrando. Foi muito tenso. Muito. Foi muito tenso. Eu acho que é um momento tão delicado, né? Nossa, foi muito tenso. E é tipo uma marca para sempre, né? Na vida, assim. Assim, eu lembro. Mas, obviamente, eu tenho meu filho maravilhoso. Tenho o pai do meu filho maravilhoso. O Mickey é muito meu amigo. Então, tudo certo. Mas, lembrando o que eu passei, foi foda. Mas, tipo, ele te deu todo o suporte? Então, nada é tão fácil quanto parece, né? Tem todo um tempo para organizar. Mas, o bullying não foi ele que fez, né? A mídia, todo mundo inventa. E o problema é que a mídia, se você, esse negócio de set the record straight, você vai querer falar a verdade, meu, abre mais margem para falarem o que querem. Então, eu sempre optei por não falar as coisas. Só que aí você tem que ficar lendo a coisa que não é verdade. Assim, over and over again. Tipo, de novo, de novo, de novo. Só que, se você vai rebater, o negócio aumenta. Porque eles falam que eles já tiveram... Então, vai. Falaram que isso aqui é X. Aí, você vai lá, não, não é X. É vermelho. Aí, eu falo, ah, a gente falou que era X por causa disso, 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 disso. Mas, ela falou que é vermelho. Mas, na realidade, talvez seja X. Então, a história inteira vem à tona de novo. E levanta a tona. Nossa. Então, eu... E eles têm um poder, né? Tipo, de colocar o que eles querem. Todo mundo fala o que quer, né? É, então. Um poder absurdo. É muito louco. As pessoas falam o que querem. E tem muita gente escrota que se esconde atrás dessa liberdade de expressão. Porque eu faço programa ao vivo há 20 anos e eu nunca ofendi ninguém. Então, a gente ofende as pessoas quando a gente quer. E tem muita gente que quer e acha engraçadinho. Eu acho escroto você ofender os outros, sabe? Porque eu não saio do meu lugar para falar mal de ninguém. Ou para levar outra pessoa para falar mal da pessoa. Porque é igual você falar. Mas tem gente que vive disso e acha engraçado. Eu há 20 anos nunca tomei um processo por fazer isso com ninguém. Mas algumas pessoas que não têm vida acham engraçado. E eu acho que isso deveria ser proibido. Pelo menos que pagassem o que devem. Porque aí você pararia de falar mal dos outros, sabe? Assim, tem um monte de gente que eu queria falar mal. Mas eu não vou nunca falar o nome das pessoas. Se eu quiser, eu falo com meus amigos. Mas eu acho que esse veículo aqui, isso aqui, é um poder muito grande. Eu acho que seria falta de consideração com o público. Eu ficar expondo aqui o nome de pessoas que eu acho que isso, que aquilo. Guarda para você, liga para o seu advogado. Só que tem gente que não tem o que falar. Então vive disso, sabe? E querem cliques, né? É o que importa. E tem, né? E tem os cliques por causa disso. O que eu acho pior ainda. Muito. Nossa, demais. É muito louco. Você fala mal de uma pessoa que você nem conhece. Que nunca te fez nada. É muito louco. Mas isso é na vida. Eu acho que aí é como se a pessoa tivesse uma arma errada. Então é uma pessoa que já é do mal e aí está na mídia. Porque quem é do bem, não se preocupa com isso. Alguém fez uma coisa, você fala, tá, 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 vai, vai. Você não fica se pegando, né? Você meio que fala, bom. Mas é difícil. E você lembra o dia que você descobriu que você estava grávida? Óbvio, né? Como que foi? Ah, que nem todo mundo. Você vai e faz cinco testes de grávida. Você faz um, não deu certo. Você não fez outro, faz todo mundo. Você não fez três? Eu fiz... Você não fez um só? Não, fiz mais. Não estou acreditando. É, ninguém acredita. É, foi muito difícil aí de durar. Bom, enfim, foi complicado. Ah, entendi. Tipo, vazou. É, vazou. Eu era modelo e a Booker, ela começou a notar que eu estava estranha e tal. E eu já estava... E isso lá fora? Em Londres, é. Ah, tá. E eu já estava saindo comigo que já tinha um tempo. Então, aí meio que juntaram mais um, mais dois, mais três e... E aí já... E para eles isso devia ser bom, né? Porque querendo ou não, tipo... É a modelo deles, não? Não, eu... Então, eu acho que ela foi despedida até depois. Não está parecendo a calcinha, não, né? Gente, está doendo aqui o... Essa cadeira dói, né? Nossa. A gente está pensando numa cadeira melhor. Ela está mais fluffy. É... Eu que sou meio ossudinha, estou com dor. Não, mas dói demais a cadeira. A gente também fica com dor. Mas o... Muda, né? Então... A gente vai mudar, porque a gente vai mudar daqui. Daí a gente vai... A gente vai... É, a gente está comprando já tudo. Então, mas assim... É... Foi... De novo, foi muito difícil. Foi muito. E eu estava bem sozinha. E... Nossa, foi uó. E aí, quando você contou para sua mãe, ela foi para lá? Não. Não? Não... Não quis ninguém. Estava... Todo mundo estava sobre ameaça, sobre... É... A imprensa caiu matando em todo mundo. Nas minhas amigas, na minha família. Todo mundo querendo saber. Então, eu achei por bem não falar nada para ninguém. Tipo, ficar... Eu não falei que eu estava grávida do mic, fiquei quieta. Não falou para sua mãe? Não. Para minha mãe falei, mas demorou também, tá? Eu não queria falar para ninguém. Eu não queria falar para ninguém. Eu imagino. E aí, depois eu descobri que eles tinham grampeado meu telefone. Eu podia ter ganho uma grana. Ai, gente. Quem grampeou o telefone? O News of the World, que era um... A mídia, tipo. É, um jornal específico. E depois até eles fecharam por causa disso. Que foi um escândalo. Que eles descobriram que tinham grampeado. E eu podia ter ganho... Que horror. É. Gente, que horror. Estou chocada. Uhum.